É isso aí galera, vocês estão no canal Pada One Dreamy Plays, que eu vou falar da pessoa aí na house, estamos aqui com a corrida Crazy Rubio, são 2.3 milhas, feito pelo Rubio Fuente e vai começar daqui a pouquinho galera, parece ser bem maneira, foi aquela rampinha ali, não sei não, está dando nenhum medo ali, bom, está sem contato, está bem tranquilo por enquanto, mas a próxima a gente bota aí para ferver, chuva, tiro, bomba e tudo, falou? Valeu galera! É isso aí galera, vai começar a corrida sem contato, começou o buzinaço, bom, ela já parece ser sinistra por si só, e aqui não tem contato, agora com contato eu não quero nem ver, 3, 2, 1, gol, largada, já saiu, aqui não adianta, aqui tem que ser, pelo que eu vi aqui, tem que ser no totózinho devagarzinho, pá, calma, 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 só alinhando o carro, parou, opa, alinhou, 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 opa, caraca, quase que eu caí, alinha, 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 não pode, não pode dar muita pressão não, né, que eu estou vendo aqui, não, shit, quase, alinha, 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 calma, parou, foi, foi, yeah, foi, caraca, que sinistro, mas é difícil para caraca, dá pressão aqui, vamos ver onde a gente vai voar, e agora, onde eu vou, não faço a menor ideia, vamos vir aqui, caraca, que sinistra, hein, caguei, caguei, de primeira, caguei, caraca, que long way, por que eu acho que veio para cá, peguei, ama aí, eu acho que tem aquela rampa ali, pegou uma velocidadezinha, hein, caguei feio, eita, eu destruí o carro, velho, depois dessa, foi para o saco, foi na primeira posição, caguei, caraca, que isso, cara, tem uma, uma rampa aqui, cara, ai, caraca, vai, eu sou um rato, e agora, aqui, ó, vamos lá, começou a corrida agora? Caraca, corrida, o que eu ia dizer, corrida de correr, de correr, né, já começou há muito tempo, caraca, que sinistro, muito sinistro, muito sinistro, galera, mas é maneiro, hein, mas eu caguei, que parceria de primo, eu não sou disso, eu não explodi, não morri, mas também não tem tiroteio, pancadaria e bomba, né, segundão, primeiro, para mim também, já é querer muito, né, ele está pedindo demais, caraca, mas aí, é maneira corrida, é bem maneira mesmo, que insanidade total, caraca, é um checkpoint atrás do outro, é que eu estou mais no totózinho, eu estou indo mais no sapato, né, vou botar um agressive power, não, já, caraca, por que que ele botou tanto checkpoint, para ninguém roubar mesmo? Vamos ter roubo, né, o cara não dá a volta, caraca, a gente vai estar no parque, vamos para o parque, é para o parque, vamos para o parque, então, eu freiei com tudo aqui, que você pode se imaginar, mandei ver, é freio sinistro que eu não usei, não foi nem freio o motor não, foi metido o pedacelerador mesmo, desculpa aí, cara, você está na frente, oi agora, cadê o checkpoint, maldito? Aqui o checkpoint, ali, ó, Caraca, cara, que, ah, tá, vamos lá, aqui é o final já, será? É o final, ihá, para o mar, caraca, cara, pô, maneira corrida, é bem maneira, galera, bem maneira mesmo, gostei, é isso aí, galera, terminei segunda posição, 3 minutos e 44, pô, até que foi um tempo razoável, passei de primeira, aquele negócio doido ali, 3,6, 4,6, beleza, vai subir mais um level aqui no rank, beleza, é isso aí, galera, vamos agora para o repeteco? Será que vai? Que feio, Lorde John, que feio, bom, beleza, vamos ver se vai, repeteco, Muito bem, galera, começando aí de novo, a corrida, só que dessa vez, tem tiro, bomba, facada e explosão, aí ferrou mesmo, aí não vai prestar, tem que tentar sair na frente dessa galera aqui, porque... Ó, tô na frente, tô na frente, acho que eu exagerei agora, exagerei, putz, eu tava lá em cima já, tava em primeiro lugar, exagerei, agora ferrou, porque agora para conseguir sair desse caos aqui, dessa explosão total aqui, vai ser muito difícil, só se eu conseguir cagar, vai ter que cagar e sair, assim, escassido, tem tiro, explosão, bomba, tem tudo, putz, se seguiu, ah, eu perdi a oportunidade, tava lá na frente, já sozinho, primeirão, putz, perdi a oportunidade, agora já era, aí, será que eu consigo passar aqui nessa galera, acho que vai ser muito difícil, pô, me zuniram, eu literalmente fui arremessado, vamos ver se agora vai, vamos ver se eu consigo, vamos ver, não, 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 não consegui, ah, não, caceta, alguém já passou lá na frente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, na calma, na tranquilidade, não pode acelerar muito não, não pode dar um gás total no acelerador não, tem que ir aqui no sapatinho, assim, tipo assim, assim, não deu, assim eu exagerei, ah, ruim, mas fiz com o jabinho, ó, fala, faça meu favor, cara, vai lá e arrumar um emprego, ah, obrigado, muito obrigado, hoje foi na corrida, não foi dando tiro, qual o prazer do cara fazer isso, eu não faço a menor ideia, ah, não, 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 difícil, acolhado, no prumo, no prumo, no prumo, no prumo, no prumo, caraca, difícil, cara, o quanto já passaram? Não sei, A pro meio, a pro meio, vamo ver Não, 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 não Não, não, não Tá valendo o prumo certinho, ele caiu com uma rodinha Sai jumento, para com essa porcaria Felentino dos outros Provavelmente a Felentino dos outros Já tem uma fase só de mata-mata Pra você brincar, se divertir A vontade Chato pra caralho Tá pro meio, vai Tá pro meio Acabando o tempo já Vou ver, pro meio Não sei nem saber aqui dessa vez Tá pro meio, mas minha roda tá barba Minha roda foi pro saco Ai, cacida, cara É isso aí, galera Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo Não esquece do meu canal Se inscreve aí Só que eu clico ali no botãozinho Subscribe Me siga nas redes sociais É isso aí Falou, galera Até o próximo vídeo Um abraço Fui